Reino dos Céus 31 de outubro Deus é luz, e não há nele teva nenhuma. Visto que no Evangelho de João nosso Senhor Jesus é revelado entre os homens como graça e verdade em suas epístolas, o mesmo Senhor se manifesta em existência com o Pai como luz e amor. O que era verdade no Evangelho é luz nas epístolas. O que era graça no Evangelho é amor nas epístolas. Por quê? Porque a luz em Deus, quando trazida aos homens, torna-se verdade, o amor em Deus, quando revelado aos homens, torna-se graça. A verdade e a graça estão presentes aqui, a luz e o amor estão lá em Deus. Essa é a razão pela qual é sempre possível que a graça seja mal usada, e a verdade mal administrada. Os homens apropriaram-se indevidamente dessas coisas. Todavia, Deus é luz e amor, e não se pode subir ao céu e tocar nestas coisas. Elas estão além de serem ministradas indevidamente. Portanto, para recuperar o que se perdeu, João não nos oferece novidade alguma. Ele nos leva de volta ao trono e nos confronta com o original, pois é retornando à sua fonte que descobrimos as coisas primordiais. Jesus Cristo é o Senhor.